Honey, tenho 30 anos, casada há 5. Eu e meu marido passamos de 3 meses sem ter relação aí. O que fazer? O que fazer é conversar, né? Eu suponho, não sou casado, né? Mas eu suponho, quando você casa com uma pessoa, você tem uma certa liberdade pra conversar, principalmente sobre isso. Então, se um dos dois não tá satisfeito, pra ele, geralmente o homem fica mais insatisfeito. Mas se pra ele tá tudo bem ficar 3 meses e pra você não tá, é sentar e conversar. Até porque, embora você já saiu casado há 5 anos, você é bem novo, né? Você tem 30 anos, ele talvez esteja aí na sua idade também. Então, sem ser um casal jovem, pra ter uma vida íntima, digamos assim, poderia ser mais ativa. Mas é isso, é buscar esse equilíbrio. Pra algumas pessoas realmente é isso, não dá prioridade a isso, mas é importante achar esse equilíbrio aí. Realmente 3 meses sem fazer nada é complicado, né? Porque a tendência é só esfriar mais e daqui a pouco vocês não vão fazer nada o ano inteiro.